Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Jardel. Nesse tutorial rápido aqui eu vou mostrar como é que você pode colocar saldo aqui na sua carteira para comprar as ações digitais WCRU, uma ação digital aí, o Security Token, aprovado pela SEC, a Comissão de Valores dos Estados Unidos, está lançando aí, né? E aqui você vai fazer o cadastro no link que a pessoa te mandou aí, né? Ou se foi eu que te mandei, tá? Tem um tutorialzinho também explicando como é que faz esse cadastro. É simples, depois que você entrar você tem que verificar a sua conta, assinar o contrato, seguir tudo o passo a passo. Se você quiser alguns benefícios, ter desconto, participar de tudo, você pode ser do Elite Clube, que está 100 dólares anual, é uma taxa anual, você paga 100 dólares, vou até pagar o meu daqui a pouco com esse saldo, tá? E aí você vai ter uma série de benefícios diferenciados. Essa taxa anual do Elite Clube, do Clube Elite, vai mudar para 1.000 dólares em breve e depois vai ser 10.000 dólares. Então agora está 100 dólares. Então eu já vou pagar aí para não perder isso, tá? Quando você fizer o cadastro, talvez não apareça aqui, ó, essa aba Grupo UGPay. Você deve estar se cadastrando pelo link da Evorite, que é a empresa, né? A Hold. Aí tem várias abas aqui, quem está desde o início, tá? Desde a ação da Skyway, depois o Crypto Unit, a ficha aí que dá à direita o WCRU, depois os pacotes educacionais, Evorite aí com uma série de coisas e o Grupo UGPay. Você tem que fazer o cadastro pelo link Evorite, tá? Que te passaram. E fazer o seu pagamento, comprar as ações, tudo aqui na aba UGPay. Se não tem aí no seu, você vai clicar aqui em mais, aí vai aparecer. Como eu já tenho, não vai aparecer aqui. Está aparecendo Euroasia, tem NG Group, tá bom? Então como eu já tenho, você vai aparecer UGPay, você baixa, vai instalar aqui a mesma senha, tudo é o mesmo login, a mesma senha, tá bom? E aqui você vem, aqui em carteira, você pode botar com o botão direito do mouse e traduzir para o português ou o Google Chrome aqui em cima, está aqui, traduz automático, tá bom? Bota aqui em carteira, vai estar aqui, pronto, o wallet ou monedeiro, se é espanhol. Vai ter aqui o pagamento, tá bom? Pagamento, tá? A novidade é que está com Bitcoin agora aí, também aqui já está. Vou colocar aqui 200 dólares, dá aproximadamente mil e poucos reais, tá? 200 dólares, tá bom? E aqui está aqui, você pode pagar com o Global NITPay, que é um banco digital da Suíça, tá? Aqui com Bitcoin, tá? Então eu vou pagar com Bitcoin, vou selecionar aqui, vai dar 204, tem 2% aqui de taxa, mais a taxa da mineração do Bitcoin, do câmbio, né? Vou colocar aqui, pagamento. Então tem que ser rápido, porque ele tem um tempo aqui, vai gerar lá pela Quanto, né? Que é a parceira aí do grupo UGPay. Vamos dar uma olhada aqui, aqui, ó. Está vendo a forma de pagamento, Bitcoin, o valor que o sistema vai entrar de saldo, 200 units, que é a mesma coisa, 1NT é igual a dólar, tá? É a mesma coisa, 200 units, que é o saldo que vai entrar aqui, ó, está zero, vai ficar 200 UNT. Vou clicar aqui em pagar, tem que ser rápido, tá? Porque, ó, já gerou aqui, já gerou a carteira, vou pegar aqui rapidinho essa carteira. Copia, tá? Tem aqui o tempo, ó, 4 minutos para você pagar. Então, eu vou chegar aqui, Bitcoin, vou botar aqui, ó, SAC, estou na Binance, estou com saldo aqui, tá bom? Vou colocar aqui a carteira do destinatário, já coloquei aqui, tá? BTC, está dando a taxa, a mineração está alta, vai dar aqui, ó, 0,0005. Geralmente sempre foi isso, como o Bitcoin está alto, né? Está dando R$127,00 de taxa aí de transferência, tá bom? E o valor, o valor mínimo aqui, ó, qual é o valor? Isso aqui é importante você prestar atenção também, tá bom? Então, aqui no valor, ó, está aqui, ó, 0,00438. Pegar esse valor, copiar. Você tem que colocar, preste atenção, o valor que tem que chegar para a empresa é esse valor aqui, ó. Se eu mandar assim, do jeito que está, né, vai tirar aqui, ó, a taxa de transação, vai chegar esse valor, o valor que a empresa vai receber. Então, eu tenho que somar aqui, fazer uma continha rápida aqui, tá? 0,00430819, mais, é o valor, mais a taxa, tá? 0,0005. Então, vai dar aí, ó, esse valor aí. 0,00480819, tá bom? Copiar aqui, vou ter que botar aqui esse valor aqui, tá? Deixa eu ver aqui, 19, deixa eu ver se é isso mesmo. 0,004, não, não foi, deixa eu botar aqui, ó. 0,00480819, 80819. 0,00480819, confirma direitinho. Agora sim, ó, vai chegar aqui, ó, 0,00430819. Se eu for aqui, 0,00430819, falta 2 minutos. Então, bem corrido aqui, 19, pronto. Eu botei, tá? Valor certinho, BTC, carteira, enviar. Aqui vai aparecer aqui agora pra eu pegar meus códigos, né? Enviando aí. Pronto, ó, solicitação de saque enviada, tá bom? Então, agora é esperar. Então, vamos aguardar aí. Aqui são dia 12 do 2, né? Sexta-feira, 16h13. Vamos ver quanto tempo vai levar aí. Então, aqui no site, ó, já tá, ó, pague com cripto, eu já paguei. Aqui tá informando que o tempo de pagamento de sua criptomoeda expirou. Mas se você fez aqui, ó, no entanto, se você executou a transação no blockchain, não se preocupe. O pagamento será concluído após a transação ser confirmada na blockchain. Então, apareceu isso aqui. Mas se você pagou dentro do tempo, do prazo, é agora esperar. Vamos aguardar aqui. Quando cair, eu mostro pra vocês aqui o saldo. Voltar o comerciante, vai voltar lá pra UGPay. Tá? Vamos ver aqui o saldo. Na hora que entrar o saldo aqui na carteira. Vamos aguardar aí. Então, pessoal, aqui, ó, 16h47. Tá? Já apareceu aqui na Binance que tá completo. Vamos ver aqui no site. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma atualizada aí pra ver, né? Vamos dar uma atualizada aqui. Pronto, já entrou. Tá vendo? Então, foi menos de uma hora. 40 minutinhos. 200 de saldo. E aí, a gente faz, tá? O que quiser aqui dentro da plataforma. Se você tá começando agora, se cadastrou, vai comprar. E quer os benefícios, faz o Elite Club. Tá bom? Então, já vou botar aqui o Elite Club aqui, ó. 100. Vou botar aqui Elite Club. Já tá com saldo. Vou colocar aqui, ó. Tá bom? Se inscrever, ó. 100 unidades. Tá bom? Vamos escrever aqui. É uma taxa anual. 100. Conta principal, 100. Ao fazer uma compra, você concorda, tal, 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 tal. Comprar. Comprar aqui. Pronto. Já foi. Inscrito. Vai para a página de inscrição. Pronto. Já foi aqui, ó. Já tá aqui os benefícios, tá? De comprar aí, como é aqui, ó. Já tá a data de validade, 2022. Então, é um ano aí, tá? Ativo. Já foi. Já paguei. Agora, espera aí. Bom, e aqui, se eu quiser comprar pacotes, né? Eu vou deixar aqui, porque eu vou transformar. Eu tenho diversas CRU, que é o token que a gente vai transformar em WCRU, que a gente já tá investindo há mais tempo, né? Três mensagens aqui. Vamos dar uma olhada nessas mensagens. Então, aqui você olha tudo, tá? Pessoal. Aí tem aqui, ó. UGPay. Saúde de recarga. Solicitação para adicionar e tal, e tal. Bom, então, para você comprar o pacote, você que tá chegando aqui, ó. Você vai clicar, abrir a sua aba, UGPay. Vai vir aqui em pacotes, WCRU. Tá? E aí você escolhe aqui, ó. Tem aqui o valor que você quer. Ir para produtos. Você já é um membro do Clube VIP, você pode comprar CRU com desconto significativo. Ir para produtos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, aqui, ó. A gente vai olhar aqui. Tá? É... Dólar. Deixa eu botar aqui, ó. Então, 10 dólares aqui, ó. Aqui eu vou ver aqui. Quanto é que vai vir aqui? 10 unidades, 10 dólares. Vai vir 25 WCRU. Então, 10 dólares aqui, ó. 25 ações. Tá? Com 10 dólares. Então, só para vocês darem uma olhadinha aqui. E aí tem os benefícios, né? Aqui tem... Deixa eu ver aqui. 20 dólares. 30 dólares. Então, vai dar aqui... Eu vou deixar um saldozinho, que eu tenho ações para transferir lá. Vou comprar aqui... 40... Vai dar 100. Vou comprar aqui 40 dólares. 40 dólares. É dar 100 ações. Tá? Vou estar aqui só para a gente fazer um teste. 40 dólares, 100 ações. Tá bom? Aqui, ó. Registro. Então, aqui já tem aqui, ó. 41 NT, 4. 100. Um WCRU, 40 centavos. Conta principal. Só para fazer um teste aí. Eu confirmo o pagamento. 40 dólares. Vai ficar lá 60, né? Ó. Já feito. E tal, e tal, e tal. Comprar. Pronto. Aí já ficou o saldo. 60 dólares. Tá? Então, aqui já tem o portfólio, ó. Número de ações para IPO 100. Tá? Aqui. Pronto. É bem tranquilo aí. Tá bom? Então, chegaram aqui, ó. Quatro mensagens, tá? Eu já abri. Você clica aqui em mensagens. Vem aqui, ó. Tem aqui pessoal, da empresa e do suporte. São três tipos de organizações aí de mensagens. Da onde está vindo? Qual é o remetente? Então, pessoal para mim ou qual é o destinatário, né? Então, aqui, ó. Vem para mim. Então, saldo de recarga. E aqui veio, ó. Esse comunicado aqui da compra das ações, ó. Tá em russo, né? Você pode traduzir. Mas é o que, ó. Foi registrado na sua conta pessoal. Vá para a seção contratos e baixe a versão do PDF. Do documento assinado. Atenciosamente, equipe, grupo, GuiPay. Clica aqui em contratos. Vamos dar uma olhadinha, ó. Contratos. Tá aqui, ó. Aqui, ó. 12 de dezembro. 12 de fevereiro, né? Tá a oferta de contrato. Tá bom? Tá vendo aqui, ó. Concluído o número do acordo. A gente pode clicar aqui para ver, ó. Então, tá aqui o documento todo. Tá alguns dados pessoais aí. Mas tudo, ó. Você vê que o negócio é muito organizado. Tudo conforme a comissão de valor dos Estados Unidos existe. Já aqui em portfólio. Quando você clica em portfólio. Perceba que já está 135 ações. Tá? Reservas aí para IPO. Por quê? Aqui, ó. Entrou as ações. A conta de certificado que eu comprei. 100. E entrou 35. Porque eu sou do Elite, né? Paguei agora o Elite Club. 35% entrou de presente, ó. Promoção. Tá bom? Então, já entrou aqui. Então, eu fiquei com um total de 135. Beleza? Então, esse é um dos benefícios de ser do Elite Club. Então, fica aí. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade. Tô aqui. Entra em contato aí. Tô à disposição. Tem meu zap. Tá aí na descrição. No comentário. Procura quem te enviou esse vídeo, tá? E caso você tenha encontrado pela internet. Eu fui eu que te mandei. Entra em contato comigo. Tá bom? Vamos que vamos. Porque essa ação digital aqui vai revolucionar o mundo. Promete, né? Um forte abraço. Sucesso. Fiquem com Deus.